BABULO DOS CORRE CHEF ESTA FASTA MA GALHA QUEREM TE PINAM ESSE ENTÃO VAI DANÇAR VEM 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 DANÇAR PU DURO VEM VEM DANÇAR PU DURO VEM VEM DANÇAR PU DURO VEM 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 SO CHATAM GUIBA REGRESSO OTA QUE AÇO NO MICROFONE ESSE O RETO IVAN TA DA CORPORO QUE O CHAMBERRI VAI PEGAR SHOW OLÊ ESSE NENGUIS EM MA BITAM ME CONFUNIM COM AQUELO JUIN VOU DIGO EU SOU TROPA DA ZONA TAVA PASADO COM A MINHA TREPA CONSUMIDO MUITA BITOLA LOBO LEPOR DO SOTEMPEGO E VAMOS MEXER ESSE GRANDE VENTO TODA FERA É DIA DO HOMEM VAMOS CURTIR ATA AMANHECER METE DO GUERREI DA LA DONA VOCÊ QUEM VAI ME ROMBER VOCÊ AQUECER VOCÊ AQUECER VEM 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 DANSA CUDURO VEM VEM DANSA CUDURO VEM VEM DANSA CUDURO Já não vamos curtir essa equipe blique de Chambéry Os dois chão de um gasto e bom Aima tropa é de muito flow Nosso Kuduro é que está bom Vou curtir até amanhecer Nosso Kuduro vai bater de Chambéry E a exceleir bem na tegra e nobre se dois quiser Vem, vem, vem dançar Kuduro Vem, vem dançar Kuduro Só para dizer Que os ratos estão cometendo Não sabem com que estão se metendo Abre a porta, fecha o portão Ai o profeta sem discípulo Fecha o portão Vem, vem, vem dançar Kuduro Vem na caneta Para fazer movimento estranho Minhas rimas são explotadas Direitamente do meu plano Me trataste disto e daquilo Mas nunca fui novato no estilo Tudo que o meu povo gosta Batalhar é minha proposta Vem, vem, vem dançar Kuduro Vem, vem dançar Kuduro Vem, vem, vem dançar Kuduro Vem, vem dançar Kuduro Vem, vem dançar Kuduro Vem, vem dançar Kuduro Só para vos dizer Que o boi quando volta atrás Não pensa que fugiu Está apanhar o balanço Não custa falar mal da public O que vos custa É ser como nós Não precisa ser um importado Vem anjo Eu sou convidado hoje por Manon Lecaporal, M.I.F., o organizador de esta noite, e os chias d'ungo, chias de sua guerra. Eu queria apenas um aplaudimento, s'il vous plaît. Um aplaudimento, o organizador de esta noite, ele se chama Ali. Não creio que vocês devem estar aqui, todos presentes, todos presentes, mas vocês estão lá. Então, vamos começar nosso espectáculo, com Mr. Charlie, que vai nos ouvrir a pista, Mr. Charlie. Mas, ele vai te dar uma surpresa, que vocês não sabem, é o que é o estilo de música. Vamos dizer que é muito lourda. Muito obrigado. O que é que ele é fédéré para o espaço? Eu sou que você está interpretando um sonho que vai sair daqui, eu não sei quando. Eu estou terminando de registrar isso hoje. À 16h30. Isso é um exclusão, e eu espero que isso vai acontecer. É um rap, porque eu faço R&B. E da, se transforma de um sonho que eu vou Inflat, um songo. Eu vou transmitir um sonho que dizemnas e Goldâmes, mas eleua. Quo time no pastes, Jesus responde. Chirent hiper, Bailey Pastor n'ai pas spamiré par Osplay. Enfim, ton arc et de l'histoire, Jessica. J'ai pu sonner ma raison, por On peut sortir sur Payet. Avance et coogoule et non par offrir l'histoire, Histoire marque continue dit Diasse que personne n'ose vancer. Engenner par les écrits, uma plume de stage ne m'a péssé. Um ano a um crédito, minha vida é a l'infeira E trouxe a profissão, eu já antecipo a coisa E mania musica Passa, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Check, 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 check Subtubé par o passado, eu sou rebondi Refere a vida e que o tempo não passe, mas repare no play Envie de marcar l'histoire, o estilo como a lei J'ai pu sur les maris, no amor, o amor, o amor, o sinto palito Avancé, tudo bem, o amor, refare l'histoire Estorna, quand june vive, casse tu perçais lonson Engeré par mes écrits, ma plume estheste, de m'apaiser Condamné à un recueil, j'soque ma vie à l'instance Roupé à profusion, j'ai anticipé à chance Échangésive, avec appréhension Faut que s'en jamais lâcher prise, ou n'en goût qu'à l'inquise Malade, on n'y a un goût, qu'il gare et qu'est-il en nous En nous arrière, de savourer ma chance Avec essence, afin de faire couper l'estrade Ma stratégie est de boulevard pour marquer le coup Et se, même si je dois pas briser tes coups Acquéris par tellement d'épreuves J'ai su me reconstruire, et aussi sire C'est chose qui m'est de mienne En garde dans la tête, toujours haute Le vieil normatif, et l'esprit lucide J'ai arrêté par de la lignes, c'est une euse Malgré les petits loups viennent Et moi, c'est sorti un d'un La main sur le clef, j'vais pas laisser de trêve J'ai trop pleuré mes défaites Maintenant, j'me crie, aimez-vous toi Et d'embarquer ma voix Putain, si seulement vous saviez Combien j'ai trimé, trimé, trimé pour en arriver là Nuit des jours, j'd'ai fait que prier Espérer que le jour le verre au mot d'onde Pour enfin avoir l'âme en paix Acroché à mes rêves, j'ai cessé de m'exhorter Comme si j'avais à me l'prouver Et t'es pas ferme, j'ai allé mon ombre Avec rigueur jusqu'à front au port Avec les petits loups viennent Et moi, c'est sorti un d'un La main sur le clef, j'vais pas laisser de trêve J'ai trop pleuré mes défaites Maintenant, j'me crie, aimez-vous toi Qui t'en perdons ma voix Pour enfin avoir l'âme en paix La main sur le clef, j'vais pas laisser de trêve J'ai trop pleuré mes défaites Maintenant, j'ai trop pleuré mes défaites Maintenant, j'ai trop pleuré mes victoires Qui t'en perdons ma voix Pour enfin avoir l'âme en paix Aguerri par telle nouvelle épreuve J'ai su me reconstruire Et me saisir, j'ai l'chose qui était mienne En garde dans la tête, toujours ose Et dé Tiró Et déconvief, je l'ai pas même En garde dans la heatiéra Et les petits loupiennes Et moi puis c'est un dame Et j'ai l'exemple Et vous êtes qui O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso?